E essa aqui eu queria convidar só quem é corno Pra nós beber uma cachaça lá no cabaré da dona Marlete, viu? Fica lá na Viela da 13, na rua do Meio Só quem é corno tá aí embaixo, dá um gritão Agora dá aquele tonzinho pra mim E solta aquele solinho que faz assim, ó Parapá, papapá Acentou? Eu achei um ré maior, vai Aí, falei aí Se eu bebi Não foi por causa de você Posso jurar Se eu chorei, me deu vontade de chorar Não vá pensando que ainda sofro por você Se alguém falou Que andei mostrando o seu retrato Foi conversa A sua vida quer saber Não me interessa Eu te asseguro, eu nem me lembro de você Segue a sua estrada Que eu já te esqueci Quando o amor se acaba O coração sabe o caminho Que seguir Deve ser outra pessoa Ou um caso parecido Deve ser alguém querendo Só brincar com ti Mas se fosse diferente Se esse cara fosse eu Você também assumiria Que não me esqueceu Hoje é o dia da mentira Eu brinquei, você caiu Na verdade Hoje é primeiro O dia abril Segue a sua estrada Eu já te esqueci Quando o amor se acaba Quando o amor se acaba O coração sabe o caminho Que seguir Deve ser outra pessoa Ou um caso parecido Deve ser alguém querendo Só brincar com ti Mas se fosse diferente Se esse cara fosse eu Você também assumiria Que não me esqueceu Hoje é o dia da mentira Eu brinquei, você caiu Na verdade Hoje é primeiro O dia abril Olha só quem vai pro cabaré Mas eu Meu parceiro Warley Dar o lado dos sonhos Chegou Hoje está fazendo um mês Que ela foi embora São trinta dias Que eu estou nessa louca saudade Não tenho notícias Nem sei onde ela está Agora Só sei que ela foi E levou minha felicidade Vem De novo vou encher a cara Nem quero saber Se acaso eu chorar Tente me entender Sem o meu amor Sem o meu amor em mim Tudo é tristeza Toda vez que eu penso nela Corazão de santa Garçom marca mais um aí na comanda E por favor se iva na minha mesa É por isso que eu bebo e choro É dor demais pra um só coração Em cada gola eu sinto o meu peito Degustar por dentro a solidão É por isso que eu bebo e choro É dor demais pra um só coração Mais uma noite que eu vou dormir Embriagado de paixão De novo vou encher a cara Nem quero saber Se acaso eu chorar Tente me entender Sem o meu amor em mim Tudo é tristeza É sério? Toda vez que eu penso nela Corazão de santa Garçom marca mais um aí na comanda Não, é um dó maior Errou aí Sobe, vai, pra mim, vai Assim, ó É por isso que eu bebo e choro É dor demais pra um só coração Em cada gola eu sinto o meu peito Degustar por dentro a solidão É por isso que eu bebo e choro É dor demais pra um só coração Mais uma noite que eu vou dormir Embriagado de paixão O que que é isso aí, menino? Bota os cor pra derra, vai Ave Maria O Piradão Toca aquela que os cor mostram Deixa comigo, meu patrão Essa chora demais, amor Vai pra mim, não gosta de tomar aquela cachaça, hein, meu E gostando do carro, baixinho E vem curtir, volta, Piradão Uhul É bola pra lá, pra cá Volta comigo, amor Vem assim, ó Quero te contar uma história, amigo O que está acontecendo comigo Estou amando uma mulher Que faz de mim o que bem quer Me deixa amarrado em casa, trancado Me bota a coleira, me põe pra dormir Me faz um carinho com todo jeitinho, é Ainda fala que eu sou corninho Volta, linda, senhora Oh, linda Não demore lá no cabaré Pois volte mais cedo que eu estou te esperando Gostoso é viver te amando Volta, bebê Oh, linda Não demore lá no cabaré Volte mais cedo que eu estou te esperando Gostoso é viver te amando Confesso que estou apaixonado Vivo sofrendo na desilusão Pois você é o meu remédio Para curar a minha paixão Pois você é o meu remédio Para curar a minha paixão Volta, bebê! Essa faz a galera beber e chorar, meu Um abraço pra galera de futebol Demiradão também, no som do carro, meu São de Alice, do Brasil Galera do Flamengo, Rádio Altefim Chora do Me Quero te contar uma história, amigo O que está acontecendo comigo Estou amando uma mulher Que faz de mim o que bem quer Escudo só Me deixa amarrado em casa, trancado Me bota a coleira, me põe pra dormir Me faz um carinho com todo jeitinho Ainda fala que eu sou um corninho É verdade isso não, né? Oh, linda Não demore lá no cabaré Pois volte mais cedo que eu estou te esperando Gostoso é viver te amando Oh, linda Não demore lá no cabaré Volte mais cedo que eu estou te esperando Gostoso é viver te amando Eu confesso que eu espero você, amor Confesso que estou apaixonado Vivo sofrendo na desilusão Pois você é o meu remédio Para curar a minha paixão Pois você é o meu remédio Para curar a minha paixão Só a guitarrinha do Valdo Viradão, ó Uhul Obrigado pela presença de vocês aqui nessa noite, meu Pode chorar, meu Pode chorar, pode chorar Aproveita e traz uma pinga pra mim aí, meu Um pedaço de churrasco aí da banquinha, meu Vem se numa festa boa, menina Valeu, minha galera Valeu Oh, meu amor Por que você vai me trair? Voz comigo não, paixão Volta pra mim, volta Volta pra volta, viradão Volta, bebê Vamos cantar O que a Dalziza aprontou comigo Foi só pensando em me derrotar Mas ela agora já pegou o castigo, vivo sofrendo de bar em bar Essa é a Dalziza Essa é a Dalziza A mulher que não tem coração Iludiu pra roubar o meu dinheiro Só pra depois Ela me deixar a mão Vem embora com o Ricardão Como é que é? Hoje eu vivo aqui tranquilo Tenho carro, tenho tudo Até mulher Mas ela só vive com os homens Vagabudando nas portas dos carés Essa é a Dalziza A mulher que não tem coração Me iludiu pra roubar meu dinheiro Só pra depois Embora com o Ricardão O que a Dalziza fez Eu não vou perdoar Não vou Mas ela não é a Lady Anne Que eu tive que aceitar O que a Dalziza fez Eu não vou perdoar Não vou não, bebê Estava lá naquele bar Só pra me matar de paixão Mata, mulher Faz isso comigo não, mulher Por favor Foge comigo, amor Atenção, garçom Traz uma cachaça muito boa Uma dose, vai Hoje eu vivo aqui tranquilo Tenho carro, tenho tudo Até mulher E ela só vive com os homens Vagabudando nas portas dos cabarets Essa é a Dalziza A mulher que não tem coração Só me iludiu pra roubar meu dinheiro Pra depois ela me deixar na mão Essa é a Dalziza A mulher que não tem coração Me iludiu pra roubar meu dinheiro Só pra depois ela me deixar na mão Me louvou todo O que a Dalziza fez Eu não vou perdoar Mas ela não é a Lady Anne Que eu tive que aceitar Não aceito, não aceito O que a Dalziza fez Eu não vou Pode cantar, vai Sério Estava naquele botequinho Só pra me matar de paixão Vagabudando nas portas dos cabarets Volta da Dalziza O que que é isso aí, o que que é isso aí, o que que é isso aí Virou bagunça Valeu galera Show de bola Inconfundível Walter Piradão A sensação do favor Essa que eu virei gravar ela E hoje eu peguei ela de jeito Vou mandar pra cometiva Chaves e companhia Bruta da jaqueira Os opotonistas de plantão Os meninos do chapéu Agenda cultural Cometiva saudade Batidão dos brutos Galera da região Toma do piseiro Toma do mar Toma já Essa noite eu vou sair Procurar a gostosona Mulher safada e gostosa Que me deixou na lona Nem que passa a noite inteira Mas eu sei que vou achar Essa mulher perigosa Que me fez apaixonar Nos braços da gostosona Que eu sei que vou me acabar Vai amanhecer o dia Que eu não paro de dançar Passo a mão pela cintura Chamo ela pro salão Sanfoneiro puxa o fole Que eu não vou parar mais não Ela usa mini blusa Pra mostrar a barriguinha Ela anda revolando Ela anda revolando Faz inveja pras vizinhas Bolheirada tá de olho Tá querendo se vingar Quer pegar a gostosona Mas Walter não vai deixar Não deixa o mesmo hein Nos braços da gostosona Eu sei que vou me acabar Vai amanhecer o dia Que eu não paro de dançar Passo a mão pela cintura Chamo ela pro salão Sanfoneiro puxa o fole Que eu não vou parar mais não Essa noite eu vou sair Procurar a gostosona Mulha safada e gostosa Que me deixou na lona Meio que passa a noite inteira Mas eu sei que vou achar Essa mulher perigosa Que me fez apaixonar Nos braços da gostosona Eu sei que vou me acabar Vai amanhecer o dia Que eu não paro de dançar Passo a mão pela cintura Chamo ela pro salão Sanfoneiro puxa o fole Que eu não vou parar mais não Chamo ela pro piseiro Alô meu parceiro Giovanda Saber O homem do paredão Bora lá no Corpo da Fumaça Galerinho do Corpo da Fumaça Muito obrigado Pelo carinho de vocês Valeu Giovanda Saber O homem do paredão Chamo ela pro piseiro Walter Piradão Valeu E essa moça vou mandar pra minha amiga Bela Alô Bela Muito obrigado Meu parceiro Diogão O menino da Paraty Lá de Camalda também tá me esperando Alô Giovanda Saveiro O menino do paredão também Alô paixão Inconfundível Walter Piradão A sensação do forró Eu passei lá pro Fran Acabou de chegar aí Mas Leidiano também na festa O Ale com o sonho está aí também Zetinho Chaveiro Alô Regis Alô Roger Silva Galera massa Deixa ela só aí Boa senhora Essa noite eu perdi o sono Pensando em você Colei na cama a noite inteira Com saudades de você Tô numa depreta nada Esperando você chegar Deixei a minha porta aberta Amor Pra você entrar Larga tudo e vem correndo Traga seu amor pra mim Na solidão dessa casa amor Não quero mais viver sozinho Larga tudo e vem correndo Traga seu amor pra mim Na solidão dessa casa amor Não quero mais viver sozinho Essa noite eu perdi o sono Pensando em você Colei na cama a noite inteira Com saudades de você Tô numa depreta nada Esperando eu perdi o sono Esperando você chegar Deixei a minha porta aberta Amor Pra você entrar E agora Larga tudo e vem correndo Traga seu amor pra mim Na solidão dessa casa amor Não quero mais viver sozinho Larga tudo e vem correndo Larga tudo e vem correndo Traga seu amor pra mim Na solidão dessa casa amor Na solidão dessa casa amor Sai cachorro Você mora demais Essa machuca os corações E traz a cachaça de volta E a mulher também Que foi embora W chest E a mulher também